Ai, ganhei esse ovo no trabalho, não gomo muito de chocolate, também sou alérgica. Vou dar pro Creito, é que gosta, mas vou ter que esconder porque Creito já viu, né? E chocolate só pode comer na Páscoa. Então vou esconder porque esse menino meu nem parece que é meu. Ah, já sei, eu vou esconder bem aqui, ó. Eita, é pequeno do jeito que o Creito é. Aqui é menino baixinho de 1,30, não vai nem perceber. Ah, só ali tomar meu banho, né? O quê? Os baqueiros estão matando. Aí, tem nada pra comer aqui não, aí? Pô, mó fome. Nada aqui também. Aí, meu Deus, me dá um sinal, o que eu devo fazer pra comer? Eu não tenho nada pra comer nessa casa, a mãe não foi comprar mais nada, a compra do mês já acabou. Ai, caraca aí, um ovo de Páscoa? O que é isso? Nem é Páscoa. Será que foi o coelhinho da Páscoa? Provavelmente. Olha esse ovo, mas que delícia. Nem é Páscoa, o coelho já deixou aqui em cima. Não sei se pego na escondida, vou pegar ele e só dar uma mordida. Creiton, se prepara, porque se a mãe pegar, vou levar uma surra e ela vai endoidar. Creiton, quem é isso aí? Com você, mãe, não tem nada aqui. O que é? Creiton, fala logo, anda e não fica de migué. Eu já vi que escondeu algo bem atrás de você. Mãe, é que o coelhinho me trouxe esse ovo aqui, bem hoje. Escondi esse ovo hoje, não era pra você ver. Eu ganhei no meu trabalho e ia dar para você. Agora, creito. Eu vou guardar esse ovo aqui, porque eu sou alérgica e não posso comer até Páscoa, menino. Você vai ficar até Páscoa sem comer, se ouvir aqui. E se você ousar tocar, você vai ver. Poxa, mãe, deixa eu ver na amostra aqui pra todo mundo ver. Pra eu ver e ficar com vontade de só comer na Páscoa. Tu tá nem chegando, mãe. Ah, não, mãe. Ah, não, mãe. Por favor, não tem comer, mãe. Você não quer de agora, creito, porque senão... Eu tô aqui descalça, mas eu vou pegar meu chinelo e lavar você, menino. Ih, mãe, eu parei, tô de boa. Nem precisava, não, aí. Vazei. Nossa, adoro o Disney Channel. Passa o controle, aí. Ô, que isso? Agora é minha vez, olha lá, tio. Minha mãe não tá aqui mesmo, aí. Vai fazer o quê? É meu programa de luta. Roubar açaí. Opa, opa, opa. Não bota no meu açaí, não. Que isso, Zé? Dá para os dois aí, ó. É meu. Tudo é meu nessa casa. Minha mãe não tá aqui mesmo. Vai fazer o quê? Ô, se quer saber de um negócio, eu vou gravar meus vídeos pro YouTube. Eu vou ser bem famoso, nunca mais eu tenho que olhar pro Romani. Então galera, voltei de novo. E a receita de hoje é um bolo. Bota primeiro essa farinha e dois ovos, depois dá uma mexidinha. O leite de vaca para uma massa virar e um chocolatinho para um gostinho dar. O bolo tá aqui, só comer, vou esperar um pouquinho. Tá quente, vou deixar na geladeira, depois mostro a vocês. Quem curtiu essa receita, deixa o like, eu quero ver. Deixou um bolo ali, vou comer mais esse bolo aqui. Tá quente, é melhor eu comer logo antes que o creminho vir. Acho que exagerei, senti minha barriga doer. Eu vou pro vaso, meu irmão. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri